No que pese a vida aqui Vai embora nesta nota Vai embora nesta nota E bata atrás a porta E eu não quero nem saber Vá embora e vê se não demora Que a vida é linha torta Que se escreve sem saber Caminhando sem voar Viu um mar que sempre volta E que nunca deixei de ser só Outra língua, a mesma nota Outra língua, a mesma nota Outra língua, a mesma nota